Ou talvez você já está até... Na verdade, o transtorno psicológico foi como o técnico. Não é? É o grave. A vida também tem o outro transtorno que começa a trabalhar a vida da pessoa. Negativamente falado. A vida também tem o seu transtorno. Todos. O tratamento em si não é só genérico, não é só para ti. Não é para ti, mas para ajudar as pessoas. Exato. O ambiente mora, o ambiente de trabalho, saber, teatria, alimentação. Claro. O que é isso? O professor falou que o professor falou um mob, uma prática. O professor. E agora você precisa trabalhar a mente dele de uma forma positiva. Até o professor da equipe vitoriana. Ele falou muito isso. É, tudo que está acontecendo, que sobe as coisaduras. Mas mesmo aqui com mim, que acontece que tem é uma forma positiva. Eu já vou falar disso aí. Não só nas coisaduras. Eu já vou falar disso. Eu já vou falar. Eu já falo desse negócio, que é isso? Que é isso? Poliana. 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 É. Só que ela sempre olhava o lado positivo da situação. Ela não olhava o lado negativo. Sempre tem algo bom. Algo bom daquilo. E é assim, muito legal esse vídeo. Legal. Essa é a mentalidade, meninos. É possível o estresse. Causar alguma coisa. Tipo assim. Igual ele. Tipo assim. O estresse no trabalho. Pode. Mas o trabalho eu chamo de. Por exemplo. Que é uma carga do excesso de trabalho. Mas pode. O estresse é o mal desse século. Mas a pessoa já tem. É. Uma pessoa explosiva. Acelera. Mas aquilo já existe também. Que é como por causa do. Diabética funcional. Já há uma propensão. Ou seja. Eu já desenvolveria. Talvez eu viva num contexto. Não muito ao lado. Talvez sim. É. Talvez o contexto em casa. Já não é muito bom. Até a genética. Hábitos de vida. Estou. Tropeçoado. Quando eu me deparo. Com. Uma situação. Roteleira de estresse. Só aí. Eu brinco. Paulo. É só uma brincadeira. Pelo amor de Deus. O professor está incentivando ao suicídio. É só uma brincadeira. O que acontece. É que eu não tenho como desenhar. Que nem o meu computador aqui. Pensa um bonequinho. Na beira do abismo. Na beira do abismo. Ele já cairia. O estresse. Só empurra. Lembra da Nazaré. Quando eu parava da escada. A Nazaré aceita um estresse. Só acelerou. O processo. Já. Aconteceria. Mas assim. Mais importante. Eu. Lucas. Você. Caso vocês tenham alguém na família. Sei lá. Que tem algum tipo assim. Grave. Grave. De transtorno. Alguém que não é muito compreendido. Talvez. A gente tenha que rever. Atos. Porque é alguém que precisa de carinho. Cuidado. Até a casa. Porque eles utilizam muito. Não. Sim. Os sinais. Claro. Os sinais. Claro. É. Depois que acontece. As pessoas falam. Poxa. Uma pessoa calcou. Já é um sinal. A professora. Não estava bem. Ou. Né. Uma jovem. A gente vive muito no automático. Né. Jovem não. Um adolescente. Treze anos. Um adolescente. Da minha família. Ano passado. Pulou no terceiro andar. Lá do prédio. Onde a gente morava. E aí. Quando você começa a refletir. Sobre sinais. Já existiam sinais. Sempre em blusa de frio. Um tal. Infernal. De liberão. Quem em santa consciência. No. A dez horas da tarde. Vai dar de blusa de frio. Tem alguma coisa errada. E tinha. O que ela fazia. Escondia. Os cortes. Então. Ficou de blusa de frio. No caso. Ficava até dentro de casa. Né. Claro. Isso tem ar condicionado. Outra coisa. Mas. Em casa. Em casa. Não tem ar. Fugia de casa. É. Em santa consciência. Quem foge. Foge. Quando tem algum conflito. Alguma coisa. Sei lá. E aí. Não fui matada. Essa parente lá. Pode fazer. Lá da minha família lá. Não deram bola. Não pegavam sinais. Mesmo a gente falando. Olha. Esse negócio aí. Não tá certo. Ah. É bobeiro. Tem escuro. Não sei o que. Elas. Aí. É. 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 Eu faço a minha família. É. Eu faço a minha família. É. Pouca vergonha. Se é vergonha. É. É safada. Não quer trabalhar. É portu-módeo. É preguiçam. Nem sei. Pode ser. Só ou seja. Já sabe. Mas nesse caso. Não eram. E a gente. A gente analisou com isso. Não levaram pra frente. Até chegar no ponto da menina. Do lado do terceiro. E aí. Nesse caso entenderia. Era na maioria dos casos. Não quer enxergar. e aí hoje graças a deus ela não morreu entrar na frente a gente consegue ter acesso a tudo isso aqui e aí no caso dela, ela não pôde, os vizinhos viram e gritaram e aí alguém que estava ali com ela na casa ouviu os gritos e já ficou lá embaixo esperando, se ela for lá eu pego aí jogaram no colchão assim para amanecer a queda e ligaram a vizinha para a frente com a polícia? com a polícia com a polícia? ai, foi nada eu, Lucas, mas a coisa não tem, eu não podia ligar, podia mas primeiro lugar é para a polícia, por que a polícia vai fazer? é o resgate isso né isso aí ligaram vocês acham que o policial porque o corpo tem a cama elástica se a pessoa pular ela vai tipo treinando para as olimpíadas eles não fizeram nada, eles não podem fazer nada então vai chamar o policial, o que o policial fez? tentou negociar com ela abre a porta fulana não vou aqui, abre a porta fulana, não vou aqui, abre a porta, vai no endurado assim na janela meio não meio um corpo para fora e um corpo para dentro ou vai abrir, o policial é mais bruto né? meteu o pé na porta, estourou, quando estourou ela, pulou pulou? sim, por que nesses casos, para quem não chamou policial, é importante ter, mas o corpo de bombeiros é o mais indicado os caras conseguem negociar e tem equipamentos para amenizar a queda porque todo o policial é tipo, é tipo de um sequestro com reféns, essas coisas, não é pra isso sim, mas no caso grave, mas claro, poderia chamar, poderia, mas não no primeiro lugar né? primeiro bombeiro, que o cara prepara o solo, digamos assim né? para que se ela realmente pular assim, não ia ter dano, não ia diminuir o impacto o impacto as vezes a pessoa está até pensando, pula ou não pula? o cara estourou a porta, eu tive a pedagogia, estourou, muito bruto, quando pula, ela se sustou e já estava precisando, não tinha um pivãozinho ai tinha alguém de baixo, o que que ela fez? ela coloquei o colchão aqui, já deu o colchão aqui e o colchão aqui, voltou lá fora e voltou lá fora, ela vira na frente, né? e ai alguém da minha família viu e entra na frente e ai ela bateu aqui, ela ia se arrebentar só eu disse que essa pessoa amorteceu a queda ai ela só quebrou os dois pés e ficou lá no chão assim, mas não... olha Lisão imagina só estava com a Adriana a gente disse, bom? e ai ela foi, depois surgiram os dois pés mas não correu, anda, hoje está tudo bem ai começou a terapia pergunta, precisa esperar isso acontecer? precisaram se não fosse sentido como ser vergonhice, preguiça, corpo mole e chama a atenção mas tem que tomar cuidado porque ela pode tentar de novo porque a pessoa que quer se suicidar é igual um mocinho nas sertãozinhas o pai dele impediu duas vezes, na terceira vez o pai dele não conseguiu ele tentou se matar e o pai dele, nas duas vezes o pai dele não conseguiu na terceira vez não conseguiu impedir e era jovem ou se novinho, 19 anos essa tem três agora vai fazer aniversário e agora vai impedir tadinho tudo bem gente? o meu tio também aconteceu eu acho que ele estava muito certo mas foi porque a mulher dele fugiu morreu um homem ai nisso fez uma dívida de 50% o nome dele ai ela pegou e fugiu com ele pro Paraguai e nisso ele fugiu com o dinheiro dela e ela voltou de carona do Paraguai ele morreu numa quarta e ela chegou numa quinta nossa pra reconciliar, ela já tenta reconciliar mas já era já e ela quer do Paraguai bom gente então assim a gente não precisa esperar chegar nesse nível né? basta apoiar e tudo mais tudo bem? vou dar uma olhada beleza sim senhor vamos lá então vamos voltar ao conteúdo a gente parou capítulo 11 se vocês se recordarem a pochila deixa eu colocar aqui peraí ai capítulo 11 deixa eu só pegar no powerpoint que é melhor capítulo 11 capítulo 11 a pochila atendente de farmácia capítulo 11 atendente de farmácia sim a pochila atendente de farmácia você é a pochila atendente de farmácia e a pochila atendente de farmácia Isso que eu sento na frente. Sem problema. Deixa eu fechar aqui. Se alguém precisar de apostila, tá aqui. Semana bem atrasada a gente começou. Só vou lembrar pra gente alinhar e dar continuidade. Lembrando, o objetivo aqui não é dar detalhes de cada uma dessas classes, mas sim falar o objetivo de cada uma delas. Não tem como esquecer da carina, né? Medicamentos ontológicos, lembra? Pra aquele dia. Então a ideia é, cada classe serve pra alguma coisa. E aí esse é o objetivo dessa aula, tá bem? Não é dar exemplos de doenças, não é nada disso, é só falar. Analgésicos servem pra isso. Antidepressivos servem pra isso. Antidiabéticos servem pra isso. Só isso? É só o objetivo. É só o objetivo, né? Isso, e aí na apostila, aqui também eu tenho alguns, ó. Mas nem todas vão ter exemplos. Mas na apostila você tem aí. A gente parou aqui, ó. Aqui. Parou exatamente aqui em antiácidos. Se vocês abrirem, esse é o capítulo mais longo do curso, inclusive. Página? Meia dois. Meia dois? Sim. Meia três? Ah, bem lá. Página meia três. Você tem aí um quadrante dividido em quatro colunas. Medicamento, função, tipos e exemplos. Tá bom? Não estuda, é só isso. Só pra gente alinhar. O objetivo é falar pra que serve. Só isso. E aí, obviamente, em se tratando, a gente não é de classes, a gente não poderia deixar de falar desses caras. Ai, o que será que é? Olha o nominho. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. O risauro é quando está com o estômago ou não está com o estômago. Está ruim. Deixa eu pegar. Eu já sonhei com a data que não conseguiu. Olha aqui. Aham. Só a mulher. Aqui, ó. Vamos lá. Ah, que pena que aqui não tem humor de pé. Assim mesmo. Computador diferente, mas dá certo. Olha isso aqui. Isso é só um exemplo, tá? Só pra você entender, né? Enfim. Toda vez que a gente come alguma coisa, ocorre o estímulo de ácido no nosso estômago. não tem um estômago. Mas cadê o estômago, né? Pegar um pedacinho decortado pra ficar mais fácil. A comida entra aqui, porque a gente come muito, né? E aí tem ácido pra que? quebrar e regerir. Quebrar em partes menores, né? A gente come o pão, não sai o pão. Sai o negócio um barrom, geralmente. Por exemplo. Por quê? Aquilo é resultado de processo de digestão a muito mais. Então, quando eu como, o alimento vem triturado e aí cai o meu estômago e tem um ácido aqui esperando pra banhar. Fala, recebe banho do ácido. Esse ácido vai banhar aquilo que eu comi. Aqui parece até ervilha, né? Uma coisa da ervilha. E esse banho, quando eu não banho, e esse ácido vai ajudar a derreter, entre aspas, a quebrar o que eu comi em frações e partículas menores. Mas por que eu tô falando isso? Por que quando a gente fala de antiácidos, olha o nome. É muito sugestivo? Anti contra contra ácidos. Não dá nada. É o caso que às vezes volta, né? É isso que eu... Entendi, vamos entender. Vamos lá, deixa eu só estender aqui um pouquinho mais. Aí, acho que assim fica melhor. Isso. Antiácidos podem ser utilizados pra casos de úlcera. O que é úlcera? Eu peguei um exemplo simples aqui só pra ficar visível, né? Aqui, ó. Aqui, desconforto do estômago. O estômago normal, o estômago com úlcera. Úlcera são feridas nas paredes estomacais. Sabe aquele ácido? Dependendo da sua intensidade, da sua quantidade, pode criar uma pequena feridinha no meu estômago. só que sempre essa feridinha, aquela pequenininha, fica recebendo um ácido. Porque toda hora que eu como, eu recebo uma estimulação desse ácido. E esse ácido começa a encostar a ferida. O que vai acontecer? Então, desconforto, dor, sangramento. E a tendência é que essa ferida expanda, cresça. Não começou assim, grande, né? Assim, não é uma ferida desse ácido. É algo simples que foi sendo planeada com um ácido que foi rasgando o abenho e o bispo adindo dessa lesão. Então, o que eu estou falando? No caso de antiácidos, que é essa classe que a gente está exemplificando, olha o que que fala. Podem ser utilizados para úlceras gásticas. Tudo bem? E aí, o outro? E a parede do bispo, né? Oi? Pode chegar a romper, né? Ótimo. Aí, a questão de generalidade. Isso. E aí, romper o que a Karina falou, a romper é literalmente furar, né? É isso, né? É isso, ó. Tem, não pode comer amacaxi, nada. Isso. Deixa eu tirar essa aí. por exemplo, o irmão dele, ele funciona com um monte de ácido. Cadê? Aqui. Isso. O que ela está falando, vai. Essa parede aqui se rompe. A agricultura é história, é rasga. Rasga entre aspas, né? Rasga. Tudo bem? Então, só para ficar claro para vocês. Mas, lógico, né? Só em tagio, o seragão, castrigo, reflúmero, por aí, vai. Basicamente, então, a minha intenção aqui é reduzir a saca de ácido para amenizar esse desconforto. E aí, a gente tem um exemplo famosíssimo, né? Famos aqui. e aí, tem. 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 Quando a gente está mostrando... Isso. Ele dá uma remestida na camada estomacal para nos... para que aquele medicamento não comece a passar o que é assim. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Desanda tudo, né? É isso mesmo. Perfeito. Mais uma classe. reta. O reta significa o que? Novamente. Redutar. É? Eduar. Educar novamente. Eu, Lucas, comecei a comer como se não houvesse amanhã. É um dragão. É. Ganhei 40 quilos a mais. Fui na nutricionista, a Eduarda foi lá. Eduarda é nutricionista, passei por ela. E ela falou, Lucas, você vai ter que fazer uma reeducação do alimentar. Ou seja, vou ter que aprender a comer do jeito certo. Reeducar os meus hábitos. Olha aqui a mesma palavra. Ou seja, já é devolver a funcionalidade normal. Estava fora. Pois é. Exato. E aqui nesse caso, o que é que eu vou fazer por meio de ventiladores? Eu vou estimular, o bom funcionamento dele. O intestino, né? A principal função desse regulador é ajudar o intestino a processar o alimento. Melhor o alimento. A gente vai falar sobre isso no capítulo 12, mas não necessariamente. Nesse caso aqui, não. Geralmente, são alopáticos. Geralmente. Homeopáticos, alopáticos e fitoterápicos. A gente vai falar sobre eles, tá bom? Mas esse caso, geralmente, alopáticos. Feitos em medicamento, desculpa, em indústria mesmo, pra resolver o problema do indivíduo. A pessoa disse que tá difícil, não tá achando os antibióticos, né? A pessoa disse que tá... Ah, é? Não sei. É, a minha patroa foi comprar, aí o paciente falou que tá difícil. Ela pegou o último que tinha com a multicilina. Lá também? Os charotes também, tá faltando. Tá faltando o charote lá, o antibiótico? Tem alguns antibióticos, sim. Se tá faltando. Tá faltando. É. É, assim, é... Como te falei, a multicilina mesmo, o normal, já não tem mais o mesmo efeito. Então, aí, ela começa a ter um ser o que o hormonato. Aí, a corpura é maior. Talvez seja aí, talvez seja o tipo. Que as indústrias, né? É, a corpura é maior. É, a corpura é maior. Ah, o hormonato, né? É. Porque o hormonato vai consumindo a meditação, parece que deu uma resistência. Claro, a gente tem que aumentar a dose, né? Aí, tem que aumentar a corpura é a meditação. Então, vamos lá. No caso do intestino, ó, aqui dentro tem fezes. É um bolo fecal, né? Ó, a gente vai comendo, isso vai dando um bolo. E esse bolo tem que caminhar até sair no escatamento. Bom, só o par, mas pra que isso aqui, pra que esse bolo transite bem, ou seja, vá caminhando normalmente até sair aqui embaixo. Muitas vezes, alguma coisa prende. Pensa num trânsito congestionado. Tem um trânsito, tem a via, eu tenho o asfalto. Eu tenho, a pista tá livre, mas às vezes tem um semáforo, tem um trânsito, tem um cadastro dessas redução que atravessa, e isso dificulta, atrasa o funcionamento normal. Nesse caso, é uma analogia, né? Por vezes, esse trânsito intestinal não funciona como deveria. E aí, eu preciso utilizar um reeducador intestinal, que é o par que vai reeducar, devolver essa funcionalidade normal, que é, obviamente, o que a gente espera, né? Então, tá aqui, ó. Auxilia, inclusive, no processamento do bolo. O processamento, não do bolo de aniversário, né? O bolo fecal, a pés, né? O bolo fecal. Auxilia no processamento do bolo fecal pra que ele consiga seguir o frio que funciona normalmente. Como eu já falei, né? E aí, as pés não fiquem presas aqui, né? Pra não ficar as pés presas aqui nas paredes pra dificultar. Quem já comeu o jabuticaba com caroço, sabe como é. Brincadeiras. O bolo fecal faz pra colocar aquela bolsa. Aí é outro caso, a gente chama de ostomias. Eu não... Eu não coloco nessa... Oi? Mas tem uma bolsa que coloca as três da pessoa. Ostomia, chama. Qual ostomia? Deixa eu saber se eu tenho... É seis. Deixa eu ver uma coisa. Não tem nada de dar uma vez. Oi? Não tem nada de dar uma vez. Do quê? Mas não tem nada de dar uma vez. Não. Com a aula, não. Assim, tem a ver com o intestino. Tem. Isso sim. Mas com a... Com reeducadores intestinais, não. Deixa eu pegar um negócio aqui, que é... Que é o que ela... É... Aconteceu que o menino sentou no vergalhão. Hã? Foi o vizinho lá da minha mãe. Larimino, um menino de um antigo, mais ou menos de 10, 12 anos. Hã? É... O vizinho lá estava fazendo a obra. Aí o vizinho pegou e colocou um tijolo em cima do vergalhão. Aí o menino foi e sentou no tijolo. Quebrou. E a mão quebrou. Aí... Ó, é a sacanagem, hein? O intestino... Furou. Aí o cara tem que usar esse problema. Bom, se eu não achar, depois eu mando pra vocês. Mas eu sei... Eu vou falar. Mas eu acho, né? Eu só sei que eu já fiz no cirurgia. Ah, tá aqui. Ó, rapidinho. Ah, é? Só pra... Aí depois a gente continua, tá? Continuar no... Seguindo a... A sequência aqui, mas... Deixa eu mostrar pra vocês, porque talvez seja curiosidade de vários e aí já mata essa dúvida de uma vez. O que acontece? De vez em quando, por algum motivo, o meu organismo não funciona como deveria funcionar. E aí a gente tem que fazer um procedimento chamado ostomia. O que é ostomia? Ostomia significa furo, buraco, abertura, entrada ou saída de alguma coisa. Você perguntou da bolsinha, lembra do Bolsonaro? tomou a facada, ficou com a bolsinha? Será que é o caso que todo mundo vai lembrar assim, né? Qual que tem a bolsinha? Aqui a gente chama de colostomia. Colostomia. Eu tenho uma ostomia, um furo, um buraco, no caso, lá no intestino, para que as fezes, para que o trânsito verbal fosse desviado para aquela bolsa. Então, no caso dele, como ele tomou a facada, mas o dele não foi perto, foi. Perfurou, perfurou, quase que perfeição de realização. Isso é ruim. Perfurou, e o que aconteceu? Aquele médico famosíssimo lá, que é o consultor, fez o quê? Desviou as fezes para fora do organismo dele para reconstruir a parte que foi perfurada. Então, enquanto o organismo dele não se recuperava, a região não ficar bem cicatrizada, bem certinha, as fezes saiam temporariamente para uma bolsinha. Então, a gente chama de colostomia esse procedimento. Só que, entendo, esses procedimentos não são feitos só no intestino. Lembra da traqueostomia? Olha, o mesmo finalzinho. Ostomia é um furo. Furo onde? Traqueia. Traqueostomia. Furo na traqueia. Pera aí. Aqui. Aqui é para sair fezes? Não. É para entrar, não é? Para entrar o alimento. Especialmente para entrar o oxigênio e para sair da dessecreção, para aspirar. Para aspirar. Então, ou entra ou sai. Ou entra alimentos, ou medicamentos, ou sai fezes, urina, secreção, e depende da nossa região. A pessoa, quando tem câncer, né? A pessoa, às vezes, pode ser que seja necessário. Sou fumante, tive câncer de pouca, câncer de palco. não vou conseguir, porque mexeram aqui, respirar adequadamente. O que é que faz? Faz nada. Fura, ostomia, furo, abertura, fura a minha traqueia para possibilitar a entrada de oxigênio. Aí tem várias, deixa a chumostomia, gassosomia, manda a palavra. Só que ele era atirador, usava todos os tiros. Dá um tiro, né? É, não é tiro assim, não é tiro, é tiro. E ele usava, tirava o meu caminhão e não usava o caindo. Numa dessas, ele ligava, ele moveu. Ai, meu Deus. E se arrebentou, teve moto a roleta. Mas engasgou? Bota, caiu, não é tiro. Engasgou a copa, né? E copa. Brincadeiras. É, tem gente que vai, ônudeu hoje, não caiu no ônibus, o cara anda no ônibus, entrou no ônibus, passou a roleta, o motorista acelerou, se machucou, se machucou, se machucou nada. Se ele batesse a cabeça no ferro, o barro do barro. Ai, meu dente, já era. Ou ia ficar certo. Graças a Deus, ele se aralou, lógico, né? Deu mal jeito, mas não matava a cabeça nem nada. Então assim, às vezes a gente passa por situações bem terríveis, né? Difícias. e um negócio e um negócio e aço. É, nos leva. Tudo bem? Então, resumidamente é isso. Traqueostomia, polostomia e por aí. Vou continuar. Opa, peraí. Deve ser igual o Luiz está falando, que o motorista não pode arrancar o ônibus enquanto ele vem para o passageiro, para o carboleado. Não é porque ele também parou, quis levar para o hospital, mas aí já era tarde, né? Já tinha caído, já tinha... Mas ele não... Graças a Deus, ele veio, um pouquinho bem, assim, aí eu falo, não queria te falar. É, mas eles, a gente entra no ônibus, eles não esperam, a gente fica assim, cambalhando dentro do ônibus, até conseguir achar um lugar para se mudar. Vai indo, né? É, mas não espera, não. Lucas, o que é que faz ter prisão de mente? Várias coisas, dentre elas, alimentação. Só pôr um cheeseburger, né? A água varia. Só pôr um poxa recheado, opa. Só, não bebo água, aí tem um esmeritão, mas eu tomo café, sor, muito sor. Eu tomo café, sor. Eu tomo água. Tomo chá, cerveja, não tem água, até é infeliz. O chá pode beber, também. Pode beber, mas não substitui a água. Geralmente, o chá, ele pode, em vez de comer açúcar. É, senão também o cara está no livro de chá, cinco colheres de açúcar, Hidratação, alimentação, atividade física. Esses dias eu vi um colopropologista, um cara que trabalha, faz saúde, agrotestiva, beleza, e ele estava falando que se você caminha, olha só, se você caminha, não está falando de correr, não, só de caminhar, como a sua perna não faz isso, você vai caminhar, você trabalha a região pélvica, e esse trânsito aqui é estimulado. É igual o bebê, né, professor? Quando o homem está com cólica, não está conseguindo fazer, como quando a gente vai dizer, se a gente vai desperdi. Tipo bicicletinha, né, por causa disso, não como alimentos saudáveis, não hidrato, não faça atividade física, e é coisa simples, caminhar, aí, só como percaria, não tomo água, não tomo água, ainda tomo sofás de prisão, é um abraço, é um abraço, é questão de tempo, tá, vai acontecer. Oi? Hã? Deu grado em cruz. É que alguns tem que bateria de tênis, um começa a alimentação, chega primeiro, e depois vai ter levado pro outro, mas basicamente, um ocorre a absorção, que é no finalzinho ali, do dodeno, e aí, aí, chega a absorção, isso vai com a corrente. Pode chegar até sete pedras, né? Pode. É um negócio bem rolado, sai dos toques, vai pra um, e aí começa a digerir mais, até que chega no finalzinho do outro. É basicamente isso. Então, ó, não adianta tomar. Ai, Lucas, sabe o que é? Eu tomo esse indicador, mas não muda hábitos. Não passa a comer, por exemplo, né, alimentos com fibra, não passa a beber água, vai travar de novo. É questão de tempo, né? É, a pessoa vai lá, com o piso, tá indo em casa, tem que continuar, com o piso, e não toma água, entendeu? Aí, coloca com ele, aí, é, você já lembra, não? Fumo, é fumo. Igual, tem gente que vai, na, tem, 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 é sério? É sério? Tem que tomar massa no ar, faz uma ação, em vez de ela tomar, com um pé, em vez de ela tomar, com um leite, em vez de ela tomar com um leite, em vez de ela tomar com um leite, ela teve que abrir, e ela vai, porque tomou com um leite, não tomou com água, e tomou com uma pedra. Ó, tem esse, deixa eu apagar, só pra vocês, já sempre, só pra mim. Eu mesmo, quando eu fiz esse leite, é de apendicite, todos os tempos, eu não me lembro, era de apendicite, não, mas sim, não me lembro, não, porque se me deixou trecho, e assim, eu não me lembro, só pra ver no ar, não aguenta muito chato. Aí nem aguenta, né? Não. Então assim, as vezes, nessas vezes aqui, no final do destino, ficam, sólidas, duras, ou seja, não conseguem transitar, caminhar, não dá, e aí as vezes, que vão ser introduzidas, vão voltar, até sair, porque ela vai ficar assim, né? mas vamos lá, uma aluna minha perguntou, ai sempre acontece, não, gente, você não foi no banheiro um dia, não foi, não foi no outro, três, quatro, cinco, seis dias sem defecar, não precisa, nem ser da área da saúde, pra saber que isso não tá bem, né? Tá legal. Olha, eu tenho uma amiga, professor, que ela fica a semana inteira, a conta vai chegar, avisa ela lá, remédio, vai no banheiro, que não vai ser mãe, isso, avisa ela que a conta vai chegar, só assim que ela faz, semana inteira, não vai no banheiro, aí, se ela for, não tem bem, não sabe, ela vai no banheiro, aí, então, lembra o caso, da menina da boate? Não é? É. aconteceu aquilo, foi em verão, o que é que foi mesmo? Eu lembro que isso não é do banheiro, é, faz a menina da boate, o farmacêutico que trabalha comigo, não conhece, não sei quem conhece ela, ela tinha problema de intestino, o que ela tem? Uns três dias, três, quatro dias, antes ela não se toma remédio, o intestino não funciona, só que nada funcionava, não chegou, não funciona, é, só que a gente tinha que começar, o que ela começou a consumir bebida, não, ah, a potência de sua medicação, da adoneração, não, eu tenho, lembra que a gente falou de interações? Eu não sei, não, eu não sei, a pessoa saiu na tal, ela tava com o meu banheiro, ela acabou na tua atleta, nossa, vocês não lembram desse caso? Ficou famosinho, não, eu não tinha, é, é, sério? Eu trabalhava, não, é, é, imagina a situação, você no meio dia, imagina, dias, você não viu o banheiro, eu acho que todo mundo merda, literalmente, né, eu trabalhava em uma agência, e tinha uma galera que frequentava o boate, uma agência de marketing que eu trabalhava, e tinha muita, muitas das pessoas da minha agência, né, estavam lá, nesse dia, ela ficou muito, imagina, eu nunca mais, eu não ia dar um saco na cabeça, né, professor, se eu sou a faxineira dessa boate, ai, hoje não trabalho, tô passando mal, vai ficar no meu banheiro, morrer na agência, mas, lá, tu pensava, vem pra lá, eu acho, tá fumado ali, eu como, já é, porque muita gente começou bem, é, beber, brincar com outras coisas, né, isso, é, 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 porque no trabalho, eu não queria o banheiro, ai, tá certo, ela não vai em lugar, não só em casa, tá certo, ela toma nas vezes, para não saber que o que é em casa, ai, eu não sabia, não, apareceu, e ela, essa mesma amiga minha, o, o metrazol, todo dia ela toma, ela já toma anos, ela fala, já vou tomar, porque o meu tomo doer, tá certo, e se abre o metrazol, deixa ela, a conta tá sua, sabe quando, você vai em algum lugar caro, só que você não tem noção que é caro, três um aí, você só vai, vai trazer, a conta vai chegar, e essa tem que pagar, tá, essa conta tem que pagar, essa não dá para você lavar o almoço não, vai pagar, sabe, essa maladinha frita, que eu tenho aqui, aham, 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 só começa a jogar, com a presença, com a sua cadeira, apresentou, apresentou não, aham, eu não vi a essa, ela está sempre jogando, aham, 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 o que acontece, dá o nosso corpo, esse dia, já não me parou, que o nosso tempo, que o nosso corpo, como se fosse um templo, uma casa, se você cuida bem da sua casa, você terá, por muito tempo, uma casa conservada, se você, não dá os devidos cuidados, para a sua casa, ela vai, desabar, vai, e colocou oi, então, infelizmente, isso acontece, mas muitas vezes, tem muito a ver com, a nossa atuação, tá bom? Beleza? Vamos lá, já colocou, obrigado a você, para fechar, só o último exemplo, na faculdade, a professora da Bahia, ela está, a Brinca, sei bem, aham, ela morava em república, e algum, espírito de porco, sempre tomava água dela, ela ia na geladeira, quem tomou minha água? A fornecia. Foi você, Sara, Luiz, Eduardo, Luana, não, 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 e ela foi, a água, ela vai fora dentro da geladeira, e ela falou, já sei o que eu vou fazer, não, pegou, água da privada, do vaso sanitário, mais bonitinho assim, água do vaso sanitário, jogou laxante, deu a dissolvida marota, e deixou na geladeira, no esquema, agora eu vou pegar quem foi, no outro dia, estava lá, o cidadão, não saía do banheiro, além de tomar água do vaso, ainda se ferrou, porque ficou tomando laxante, não façam isso aí, é só uma história, senão vai falar, o Lucas falou que, ou na casa de vocês, não some coisas também, dependendo da quantidade, some, Sara, some, não some, não some, foi você, o método, o yogurte dela, ela trocou, também, baixando, próximo, já que a gente está falando de coisa suja, vamos continuar, né, antes, falar do mesmo, lembra que a gente falou, que o processo de digestão, começa aqui a comer, e aí você vai passar aqui, e encaminhar por todo o meu aparelho digestivo, em algum momento aqui, esse processo de digestão, gera gases, gases que saem, por cima, ou por baixo, então, quando é que a gente toma anti-flatulentos, quando há necessidade de liberar esses gases, já viram pessoas que tem ido para o hospital, porque tem gases presos, alguém, já virou, não é tão difícil assim encontrar, a pessoa não suporta de dores, 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 vai para o hospital, ele tem que, é, digamos assim, né, tirar, remover essas bolhas, aqui, essas bolhas se formam, devido ao processo de digestão, e aí, se elas não estourarem, a gente tem que usar, por exemplo, o anti-flatão, os gases que saem por baixo, ele passa pelo intestino, passa, tem que passar, para sair, processo de digestão, gera gases, pode perceber, isso eu acho estranho, é isso, se estômago, sai por cima, por cima, se erra, eu sou, às vezes, eu vou para ir banheiro, mas eu vim com gás preto, é, aí tem que ver, às vezes, é o tipo de alimento, quer ver, vou dar um exemplo, batata, batata doce, com leite e açúcar, repolho, repolho, batata doce, refolho, feijão, fiaba, fica prontinho, quando eu cozinho o meu feijão, eu tiro o gás dele, quando eu cozinho o feijão, eu tiro os gases, escaldo, escaldo ele duas vezes, aí sai o gás, você acha, sério? é, não sabia, não sabia, não sabia, você escala, não sabia, você escala, não sabia, você escala, não sabia, 10 minutos, legal, então menina, a ideia, vamos lá, a ideia é, eliminar, a tensão, nesses gás, que ficam presos, entendeu? Então aí, ou sai, por cima, ou sai por baixo, é enorme, popular, olha, meia frio, eu tava, olha, eu quero um ovo, ele dá vontade, dá um suco, ele dá o leite, ela tem mais encegada, aí ela vem, nossa, que nervoso que me dá, além de tudo, como é que, como é que fala ela, não é tão elegante, não é a etiqueta, mas não é a pessoa viscosa, 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 mas dá pra controlar, mas dá pra controlar, ela vai de propósito, que ela sai da minha parte, ou deixa eu correr pro banheiro, vai no banheiro, com essa ação que ela já tá estufada, cheia, nesses casos também, a gente toma esses caras, pra poder aliviar, essa tensão, essa, entre aspas, essa sensação, só um deles, professora, é bom, mas não, aqui, eu mostrei os dois exemplos, aqui, os dois famosos, nunca tomei esse dente novo, nunca, nunca, é? são famosos, não, só vende, mas só vende com receita médica, ou não? até onde eu sei, não, 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 o que mais? olha a história do dente, eu falei, coca quente, é sério, professor, pra assultar? é, pra notar, pra desaliviar um pouco, tem que ser feia, eu já tomei, já uma vez, eu não tomei, eu parei de tomar, mas assim, mas é, geralmente a estimula, né? é, porque se é a roca, mas quente eu não tomei, se calhar gelado, se eu tomar quente, eu vou banhando na hora, anti-espasbóticos, contra-espasbos, contrações musculares e voluntários, estou dormindo, aí eu soar, e eu pego no telhado, não quero que eu sou pra vocês, caiu na escada, você está começando a pegar no sono, vai ser não, dá aquele susto, né? sua perna faz assim, não sei explicar, vai dar um negócio estranho assim, você vê. Os antidepressivos, eles fazem, a pessoa tem espasbótica, espasbótica, o braço, né? não é? não é? se for dar, não é nesse curso, que é mesmo, se for, também é direto, você relaxa, aí começa o espasmo, é, espasmo, então, nesses casos, por exemplo, a gente toma, anti-contra-resistentes, a espasmos, é tanto nome, né? a gente vai lembrar, é isso que tudo, é só ir para a lógica, espasmo, anti-espasmo, ótimos, é só pegar a mãe, pegando, e pela orientação leva certo bom, vamos lá vou fazer só mais essa aqui e aí a gente para para a chamada esse é rápido novamente, lembra do reeducadores intestinais olha o rei de novo novamente reidratantes reidratam então ele é fácil se você for pelo nome qual que é a ideia aqui, por algum motivo eu fiquei desidratado, insolação a canjibina minhas cestas estão aí todas desidratei, insolação diarreia comecei a vomitar demais febre isso, várias coisas que podem fazer eu ficar desidratado nesses casos, eu passo por um médico e ele me orienta reidratantes morais nesse caso, a ideia aqui é ah, que pena que eu não tenho vai assim mesmo não tenho desenho aqui não dá para desenho ah não, dá sim qual que é a ideia aqui, minutos eu não posso simplesmente tomar água porque a gente pode brincar, né Lucas ué, se eu estou desidratado eu não posso tomar água pode, mas a água não tem tudo que você precisa é porque quando a gente desidrata a gente parte sais nesses caras aqui eu tenho vou diluir na água, obviamente mas eles têm sais minerais que vão devolver ou me levar novamente me reeducar a hidratação ideal então não funciona só com água eu preciso diluir esses caras e tomar dentro de 24 horas só quando está tudo na rua, né é necessário o soro curado, por exemplo tem soro, mas ainda assim não tem tudo que a gente precisa inclusive eu acho que eu tenho na foto aqui, tem o soro, né dá para fazer em casa a gente lembra o soro caseiro mas ele tem alguns sais aqueles hidratantes de verdade na indústria a gente não tem observação como eu falei cuidado com isso, hein nossa senhora é tititinho não, é café é, aluno celista pelo amor de Deus, né brinquei com vocês a aluna fez isso colocou café no soro do pai dela já falei, né é uma colher de café porque é aquela é a medida que a gente está acostumada de falar, né então imagina quando ela não vai tomar nossa, eles foram ruim e amargo era um café não era um café pode ser, né vai depender a situação senão eles vão dormir é pode ser alguém tem a colher aí deixa eu mostrar eu vou mostrar é a titina de mexente mas é muito líquido aqui, ó é mais fácil é mais fácil mostrar do que tentar explicar quer ver, ó ó, dona Maria é mais fácil a senhora ver se eu tentar explicar você não vai entender isso, ó vou pegar aquela trarzinha pequenininha isso aqui isso que a gente chama da misturar de café a menor essa é a menorzinha então eu uso essa para colocar o sal e eu uso a de sopa que é essa maior aqui, ó deixa eu pegar peraí aqui, ó por exemplo eu uso essa aqui a maior que consegue pegar mais, né para açúcar então colher de sal que na verdade é de café, né eu uso a medida da colher de café para colocar sal e a medida da colher de sopa para colocar açúcar é isso belezinha vou fazer a chamada para a gente encerrar peraí então semana que vem ó, a gente parte de 4 protetores slide 4-4 vou desligar aqui para fazer a chamada professor, você vai demorar um pouquinho para dar a prova, né quando a gente terminar essa